Olá amigos, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma excelente notícia, um trabalho que foi realizado nos últimos, está sendo na verdade, realizado durante os últimos três meses. É a novidade que eu trago que o top 10 grandes hits, ele vai mudar, ele teve uma alteração e vai passar a se chamar Top 20 Electronic Hits. Isso aí se deu no dia, último dia 15 de dezembro, quando eu fui fazer uma publicação desse disco, é o disco do Bump The Bass, e quando eu fui publicar nos comentários uma música desse disco, Bad This, eu procurei essa música no top 10 para mim fazer a referência, e essa música não estava no top 10. Então, deu aquela questão, né? Poxa vida, não seria o caso da gente ampliar isso aí, porque tem muita música boa que realmente faltou ao top 10, e através do estudo que a gente fez desde essa data, desde dezembro, desde o final de dezembro, coisa que a gente ainda não concluiu, a gente ainda está fazendo esse tipo de trabalho, a gente mudou, né? Do top 10 para o top 20 Electronic Hits, especificando que esse top 20 é um chart de música eletrônica. Eu convido os meus amigos aí a participar comigo dessa eleição, desse trabalho que está sendo feito. Temos aí o Daniel de Oliveira, tem o Cristiano Messias, Flávio Constantino, que inclusive foi o que a gente comentou que faltou essa música no top 10, que agora é top 20, o Joás de Paiva, José Carlos Malinoski, o DJ Bruno Santo, que conhece bastante freestyle, a gente troca bastante ideias, e o Mauro, Mauro Sérgio Gouveia, que são os amigos aí que têm curtido as publicações, e vão me auxiliar, eu tenho certeza. Vocês estão intimados a me ajudar nessa nova publicação do top 20 aí. Deu? Em breve a gente vai fazendo as publicações, né? Por hoje é isso aí, galera. Top 10 agora virou top 20. Saudações!